Música Vamos ver os resultados aqui de ontem, todos os resultados da nossa primeira copa, tá? Da primeira rodada, tanto na copa 1 como também na copa 2 E vamos ver aqui na primeira rodada, tivemos aqui no grupo G 2 a 1 time do Cavalier do Vitesse, 2 a 1 pra cima do Seclar O Tual empatou de 1 a 1 com o Mourão 1 a 1 também foi o Templário dos Games contra o Micael O Cainan também, 1 a 1 contra o Freitas Também temos aí no grupo B, o Juan, que perdeu e na verdade venceu de 2 a 1 com o Zales O Sr. Dayan Felipe, perdeu de 4 a 0 em casa, hein? 4 a 0 o Sr. Felipe Dayan Temos o Rafael, 4 a 1 pra cima do Mingabu Temos o Luiz Gou, 3 a 0 pra cima do Lucas, é o Pensador Temos aí também o Alan, 3 a 1 pra cima do Davi Leonardo Temos o Ícaro Samuel, perdeu de 4 a 2 para o Carlos Lima, parabéns aí Carlos também O Davi SDG, perdeu de 1 a 0 em casa para o Jean Lucas O Master, 1 a 0 pra cima do Huck, essa aqui é a 1.0 da Bocopa 1.0 O Huck perdeu de 1 a 0 em fora de casa aí, pra cima do Master Tem o Juzu, 0 a 0 contra o Minelito O Thiago perdeu em casa de 2 a 1 pra cima do Julio Pro, parabéns aí também Resultado importante, hein? E o Mike perdeu de 3 a 2 em casa também Para o Eduardo, 47, 617 E 0 a 0 tivemos o time do Carabaque, do Ramon Vitor, 0 a 0 contra o Felipe Alexandre Com o time do Basel, tá? Então esses foram os resultados dos grupos Grupo A, B, C, D, F, G, H E vamos ver aqui como que ficou o chaveamento pra vocês Vimos aí os resultados Aqui são todos os treinadores Vamos ver quem são os artilheiros da competição Eu acho que tá meio bugado aqui, mas Esses são jogadores que tem gols aí As assistências Temos aqui os maiores contribuintes, vejam só Acho que tá meio bugado aí, porque não tá aparecendo todo mundo Aqui já aparece todo mundo que tem boas notas Temos aqui a sequência dos times Vejam só quem tem vitórias e quem tem derrotas Temos aqui o valor do elenco de todo mundo Vejam só que o time do Mourão tem 206 milhões Com 19 jogadores O time do Tottenham, muito forte o time dele Temos o Rafael logo em seguida Tá em segundo aqui com 196 milhões E o time do Rennes com 171 milhões Certo? Vejam só o time do Basel, do Felipe Alexandre Com 151, fazendo um bom time E o Slavia Prague também Chegando aí a 150 milhões de valor de plantel Vamos ver esse time do Tottenham aqui Esse time do Tottenham tem o Kane Um time muito forte Tem o Kimmich com 90 de overall Tem o Deleale também com 85 Tem o NWL, excelente opção também Joga muito bem Tem o Mendy também com 85 de overall O Hermeson Royale também Acho que ele não tá vendendo jogadores Mas é uma questão dele, né? Vamos ver outro treinador aqui Valor do elenco Vamos ver o time da Roma Como é que ele tá montando o time dele Tem 28 jogadores no plantel Time bom Dá pra evoluir mais Vejam só que ele tá vendendo Jogadores Tem 3 jogadores na lista de transferências Mas o time ainda dá pra melhorar Bastante esse time da Roma aqui Mas tá muito bom o time Ele tá upando aqui o Mancini Que tá com 87 de overall Eu também tenho ele no outro time da Roma A gente vai ver já já Mas o time dele também da Roma aqui Tá muito bom, hein? Então esses são os valores de plantel da galera Esses são todos os treinadores Que ainda estão aqui na competição Vejam só Todo mundo fez login ontem Ou já fez hoje também Todo mundo aí dando o seu melhor Vamos ver aqui as estatísticas totais Até o momento aqui Tivemos quase 800 transferências Tanto de vendas como também de compras Valor gasto aí Mais de 5 bilhões Quase 6 bilhões de valor em euros Esses aqui são os gols Já mostrei pra vocês Então essas são as estatísticas, tá bom? Mostrei todos os resultados aí pra vocês Vejam só de todos os grupos Mostrando os grupos aqui pra vocês também Vejam só no grupo G Vai ser bem difícil esse grupo Porque a gente tem o nosso grupo O time do Tottenham Ontem foi um 1x1 Foi um bom jogo Diga-se de passagem Mas vai ser bem difícil esse grupo aqui Tem o Vintense também O Cavalinho indo muito bem E também temos o Seclar O Mura O time do Mura aí Então vai ser difícil Nosso grupo aqui Mas espero que a gente saia aí E consiga passar de próxima pra próxima fase Grupo A também Vai ser muito equilibrado Vejam só Todos empataram ontem Todo mundo com 1x1 Todo mundo com É Um gol aí de diferença Ou na verdade Todo mundo com saldo zerado De gols Grupo B Vejam só que O Genk Tá indo muito bem Venceu de 4x0 Seu Adaiã Rafael também Um dos candidatos A passar de fase aqui Eu acho que a Roma Passa de fase E a briga vai ser Entre os outros três Aqui no grupo D Vejam só O Anzi O Anzi tem tudo Pra passar de fase também Fine North também Tem o Fine North e o Slavia Prague também Boas opções Mas vai ser bem equilibrado Porque tem o União Bernim aqui E o O IFA aqui Né? O Makambi Temos aqui também No grupo F O Paok E o Copenhagen também Vai ser uma briga Muito boa Vejam só Paok com 3 pontos E aqui no grupo H Tem uma Amônia Com 3 pontos Também Vai ser difícil também Mas Acho que nem tanto Esse grupo H Mas vamos ver aí O andamento da competição Estamos somente na primeira rodada Lembrando que hoje A gente já vai ter A segunda rodada Vamos aqui agora Para 2.0 Vamos ver como é que Está aqui Todos os resultados Diferentinhos Vejam só Que as tabelas Estão mais ou menos assim Já já a gente vê as tabelas Vamos para os resultados Onde o time da Roma Venceu de 3 a 1 O time do Diego Do CSK Sofia O Lima Cauê Cauã 2 a 1 Para cima do Rafael Em casa também O Henry 2 a 0 Para cima do RV OSM O Paranauê 2 a 0 Perdeu em casa Perdeu em casa E parou O Paita Online O Otávio Teodós Perdeu em casa Também de 1 a 0 Para o Rafael Amaral E em casa também O João P12 Perdeu em casa Também para o Arthur Bernardo Temos também Que o Faka Perdeu de 1 a 0 Em casa também Muita gente Perdeu em casa Dicas de passagem Fica de alerta O Sacha Irlano Venceu de 1 a 0 O Facada Ou Faka O Asdei 0 a 0 Contra o Mosia Temos aí 1 a 1 Também o Benfica 100% Contra o Paz Temos o Gabriel Do JFC 2 a 2 Contra o Liu J Temos o Zé Soares 1 a 1 Contra o Lucas O Pablo 1 a 0 Para cima do Inter FC WJJZ E temos o Gabriel H 1 a 0 Perdeu em casa também Outro resultado Outra derrota Fora de casa 1 a 0 Para o Gary Silva Temos o Klopp Temos o Klopp E o Guardiola 3 a 0 Para cima do Garrincha 3 a 0 Para cima do time Do Tottenham Então isso É um excelente Resultado aqui também E o Guardiola 3 a 0 Para cima do Arthur E o Tite 0 a 0 Contra o Luiz Gustavo Paulo Então esses foram os resultados Da nossa primeira rodada Também aqui na 2.0 Lembrando que em uma Estou com o time do Rennes E na outra Estou com o time da Roma Vejam só que ainda temos Mais 6 rodadas Vai ser bem difícil Como eu já disse Para vocês Mas vai dar tudo certo Vamos aqui na tabela Para mostrar para vocês Vejam só Nosso grupo aqui Vai ser Não vai ser Pode ser Vai ser difícil Vai ser difícil Nosso grupo Mas pretendo passar de fase O Paita 1 aqui Com o Lins Indo muito bem 3 pontos também O time do Makambi Tev também 3 pontos O Arthur Também indo muito bem Com o Rafael O Anzi Com 3 pontos Temos aí também O time do Union Berlin Com o Liu J Também Em primeiraço Tem o Likor O Reps O Red Reps 3x0 também Com o Rennes Também primeiro Com 3 pontos O Vitense também O Kairat Também com o Guardiola E o Basel Com o Luiz Gustavo Então vai ser Bem disputado Também aqui O Luiz Gustavo E o Tite Está em segunda Ou em terceiro Conta do empate De ontem Com o Luiz Gustavo Mas vai ser Bem equilibrado Vai ser bem disputado Principalmente As oitavas Vai ser muito difícil Essa copa Vejam só Aqui temos A lista de treinadores Lista de treinadores Elite Legends Bronze Aqui de Portugal Representado Representado pelo Benfica 100% Temos artilheiros Aqui Vejam só Aqui já está Todo mundo Todos os artilheiros Veja aí O Abraham Está indo muito bem Mas temos aqui O Eniktia O primeiro Temos o Laborde Nunca visto jogador 79 de overall 27 anos Do Rennes Laborde também Como melhores contribuintes 79 de overall Temos os melhores Avaliados Temos aqui O Alvarez Quem lembra dele Do Alvarez Temos aqui A sequência Também dos times Vejam só Todo mundo Está com uma vitória E temos aqui Por fim O valor do elenco De todo mundo Vejam só Aqui a gente Já tem uma evolução De plantel Menos acelerada Do que lá Na liga Do 1.0 Vejam só Alguns clubes Não estão fazendo Transferências Não sei por que E não estão aproveitando Também Para melhorar Seu time Então alguns Estão ficando Para trás Alguns estão ficando Muito Muito Para trás Temos que nem Colocaram jogadores Na lista de transferência Nem colocaram Mas tudo bem É a escolha De cada um Temos aqui Ainda 27 jogadores No plantel Pretendemos vender Por isso que Nosso valor de plantel Está tão alto Mas em média Vejam só O time do Tottenham Ainda é melhor Do que o nosso Porque tem 18 jogadores E o plantel Médio dele É melhor Do que o nosso Então a gente Pretende enxugar Mais esse plantel Aqui E sem dúvidas Também melhorar Cada vez mais O nosso time Principal Essa aqui São os gols Prós Temos aqui Também As estatísticas Estatísticas Da competição Então jogadores Transferidos Aqui Temos mais jogadores Do que na outra Liga Mas valor gasto Bem menor Do que na outra Liga Temos aqui 4 bilhões Lá tivemos Quase 6 bilhões Então A diferença Bem grande Mas a lista De transferência Que tivemos Muito mais jogadores Vendidos Isso quer dizer o que Que os times Com valor de plantel Mais baixo Estão vendendo Mais do que os times Que tem o valor De plantel Mais alto Tá bom Então uma excelente Opção Vamos aí Vamos ver quem vai ser O campeão Aqui Então já deixa aí Pra nós Quem vocês acham Que vai ser o campeão Tá bom Deixa aí nos comentários Deixa aí pra nós Quem vai vencer Essa copa Tanto a copa 1 Como também a copa 2 Deixa aí pra nós Tá bom Então hoje a gente Também tem o nosso jogo Com um grupo de batalhas Aqui Aleatórios Grupo brasileiro Então vai ser bem difícil Também Parada dura Os moleques São brabos demais Vejam só Esses são os valores De plantel De todo mundo E vamos ver Como é que a gente Se sai Voltando aí Novamente Depois de mais de um mês Sem jogar batalhas Batalhas até A gente tá felgando Mas não tão Com tanta intensidade Também voltando aí Jogar Nossa copa Nossas ligas Pra ver como é que a gente Vai se sair Tá bom Então já deixa aí pra nós Quem vai ser o grande campeão Quem vai conseguir Levar esse título E também Levar A tão sonhada A premiação Tá Então um grande abraço Pra vocês E falooou Tchau 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 Tchau